Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dambantarae Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Thailokyanataya Sarveishwarya Om Shri Mahavishnave Namah Om Então eu tenho um comentário porque o Thiago fez uma pergunta e aí falou Cara, eu não sei quando eu faço A ou quando eu faço B, quando eu faço C eu tenho um monte de prática que eu faço Viva, ufa E eu sei, não dá tempo de fazer tudo sempre Como que eu faço pra dar conta da quantidade de prática que eu teoricamente tenho que fazer todo dia? Porque a gente vai e faz um curso do não sei o que e aí fala Você faz o passo na todo dia Aí você vai e faz outro curso de meditação não sei o que Você vai e tem que fazer todo dia Aí você vai e faz outro curso de meditação não sei o que e aí você tem que fazer todo dia Quantos todo dia você tem pra fazer isso? É difícil, certo? No meu entendimento Na época que essas, digamos assim Pedagogias foram formadas Você, na média, você encontrava uma dessas pra fazer todo dia E você fazia todo dia Aí tava simples Você resolvia a tua vida Assim, simples, ok? Você morava numa vila Aí no máximo você viajava lá Cavalo, qualquer coisa que seja Pra algum lugar e etc Depois você voltava pra tua vila E você vivia na tua vila E acabou a história, acabou Tipo, você é fininho Certo? Só que a nossa vila global hoje A cada dia, se você deixar o Instagram Tá com alguma coisa nova na sua timeline Certo? Assim, recurso disso Iniciação daquilo E não sei o que, etc E depois o que que acontece? Um grande caledoscópio de práticas espirituais E nem todas dentro do hinduísmo Às vezes tá dentro do hinduísmo Às vezes tá fora Pra deixar a situação mais complexa Certo? Então A minha consideração sobre isso é o seguinte Quando aquela prática Ela tá sendo Grudada em você Se você não fizer todo dia Vai ser mais difícil dela grudar Ok? Esse todo dia grudar Se vai levar um mês Se vai levar três meses Se vai levar um ano Não sei Mas não vai provavelmente levar dez anos Ok? Vai levar um tempo Que você vai falar Tá Eu já consigo fazer isso Meio que de cabeça pra baixo De olho vendado Essa imagem não é muito boa Mas ela me marcou Tinha um filme qualquer Tosco Que o cara brincava de Amarrar Amar e desarmar A pistola de olho vendado De pendurado com a cabeça Assim, sabe? Tipo Era um negócio Que você fala Nossa Por que uma pessoa faz isso? Mas o ponto todo era A situação estava tão Adversa E a pessoa fazia aquilo Com uma tranquilidade Que aquilo dali já Não tinha mais um grande É... A pessoa já dirigia Sem meio que olhar pra marcha Entendeu? Você está ali fazendo autoescola Etc Não é a mesma coisa Quando você está No teu primeiro ano de direção Não é a mesma coisa Quando você está No teu décimo ano de direção Certo? Você ao longo do tempo Vai ganhando coerência Vibracional com aquela prática Desde que você Mantenha algum grau De contato com ela Se você fizer ela A cada 10 anos Provavelmente ela não vai Manter um grau De coerência vibracional contigo A não ser que seja Uma prática pra ser feita A cada 12 anos Mas assim Nem todas vão ser Desse tipo Ok? Então A gente ao longo do tempo Tem que começar A perceber E isso é uma questão Contemporânea Gente Esse universalismo De práticas E essa salada de frutos Esse caleidoscópio Não vai ter nenhum Uma linhagem tradicional Que Esteja Digamos assim Plenamente nascida Pro mundo contemporâneo Ok? Mas a gente vive Num mundo contemporâneo Ok? E a não ser que você Tenha um perfil Do tipo Eu vou ficar só nessa linhagem Vou fechar a porta Pra tudo quanto é linhagem Vou ficar nessa linhagem Vou fechar toda a porta Quanto é linhagem Ficar repetindo isso diariamente E o que não é Nem um pouco errado E que também Tenha o seu valor Ok? Se calhar De você começar A ter uma prática assim Uma prática assada Uma prática assim Uma prática assada Depois você vai ter que chegar A uma solução Que é como que você vai dar conta Dessas práticas todas Ok? E aí a solução Que me parece Sensata é Ver pra que Que cada prática Te ajuda Aqui a gente Tá fazendo Nath Shodhana Você percebe Que o Nath Shodhana Te ajuda muito Quando você tá Sei lá Irritada Você vai E senta E faz o Nath Shodhana Quando você não tá Quando você Digamos assim Não tá irritada Quando você tá triste Você vê que o Nath Shodhana Não te ajuda tanto Você não faz o Nath Shodhana Você vai fazer uma outra Que te ajuda mais Você vê que você tá precisando Mais mexer o corpo Do que ficar sentado E etc Você vê que De repente Você tem que sair Pra fazer um Que seja Um Ashtanga Yoga E não ficar Em casa Sentado Tá um sol maravilhoso Lá fora Tipo Chegou o verão E etc E você lá Como se estivesse Numa caverna do Himalaya Não necessariamente Entendeu Chega uma época Que tá no inverno E tá frio E não sei o que Em vez de você Passar por aquele B.O. todo De sair de casa E não sei o que Você senta E glória O teu cobertor Você fica ali No Nath Shodhana Na paz Cara Que vida Maravilha Entende Começar a ter Uma perspectiva De organizar Os sadhanas Na semana Segunda-feira Eu faço isso Terça-feira Eu faço aquilo Quarta-feira Eu faço isso Quinta-feira Eu faço aquilo Sexta-feira Aí você consegue Ter sete práticas E elas Digamos assim Terem potencialmente Dias e horários Da semana Ok Eu não tô dizendo Pra você fazer Uma prática Só uma vez por semana Tô dizendo que Você tem um horário Bem estabelecido Na tua rotina E dia Pra fazer aquela Determinada prática Ajuda você A não se perder Dela Porque a tendência Mais fácil De acontecer É você se perder Daquela prática Ok Tenha fé nisso Ok Então Se a gente Não Se torna Um praticante Avançado A gente Muitas vezes Acaba Se tornando Um praticante Desleixado Quantas vezes A gente não conhece Professores de yoga E etc Que falam Não Eu já pratiquei yoga Há muito tempo Hoje eu não preciso Praticar mais Como assim? Quem você acha Que você é? Sabe tipo Pra não? Já me iluminei Tô bem Tô na paz E isso Acaba sendo Uma normose Yógica Eu gostei Desse 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 Termo Ok Você começa A se tornar Um professor Que só faz Retiro E só faz Sei lá Workshop Você não faz Mais prática diária Ok Isso vale Tanto pra prática De yoga Asana Como pra qualquer Outra coisa Gente Não Então chega um momento Que a gente vai ter que olhar A nossa vida E falar Ué Mas como que eu vou dar conta Desse problema Que é que eu tenho Práticas espirituais demais Eu vou ter que Alocar caixinhas a eles E começar a perceber Época do ano Começar a perceber Estado emocional Começar a perceber Fase da vida E deixar com que As práticas Elas sejam Ferramentas Na sua vida Sadhana E não Obrigação Na tua vida E nem também Aquele negócio De cavalo Que põe pra Tipo andar Só olhando pra frente Entendeu Durante um tempo Você andar Com aquilo dali Ajuda você A Grudar o cimento Gente Pra prática Grudar Você precisa Deixar aquilo Lá estável Estira Firme Depois que Aquilo grudou Você tem que Aprender a tirar As estacas Que estavam ali Senão aquilo dali Se torna Tua vida Muito Presa Muito Cheia de Regra Demais Ok Eu quero Pra ajudar A gente a viver Melhor Tá atrapalhando Sabe Tipo Ai Mas eu não Posso Gente Existe papo Pra Praticante Inicial Existe papo Pra Praticante Intermediário Existe papo Pra Praticante Avançado E depois Existe prática Pra Mestre No sentido Assim De que já É um Outro Nível Mas Quando eu comecei A fazer o Nat Shodan Eu fiquei Um tempão Fazendo todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Até que eu cheguei Num ponto Que eu falei Cara Isso daqui Tá queimando O sistema É muito volts Na cachola Tem que ver Aí eu comecei A fazer Uns três vezes Por semana Aí fiquei Um tempo Fazendo três vezes Por semana Até que Chegou o momento Eu falei Não Hoje em dia Quando eu paro Pra fazer Nat Shodan Eu faço Algo em torno De Mais ou menos Uma hora De prática E uma meia hora De descansada Depois Então dá Uma hora e meia De sentada Sem contar Com Yoga Asana Antes E etc Então Quando eu faço Nessa potência Na média A não ser que a vida Esteja um inferno Aguenta a semana Mas isso É a minha experiência Isso não tem que ser a sua Ok O que eu tô querendo Colocar aqui É Às vezes Por exemplo Você vê que aquilo Dali te ajuda Muito no outono Com vata E etc E tal No outono Talvez você se coloque Pra fazer um pouco mais Do que quando tá Na primavera Certo Tá chegando Quer dizer Pra gente aqui já tá Mas que seja O ponto todo é Esses fatores Como que tá A tua rotina de trabalho Barra vida pessoal E etc Como que tá Teu estresse emocional Em relação a obras E tal Como que tá A tua Digamos assim Teu período astrológico Se for botar Essa consideração também Mas é uma consideração Mais ampla Como que tá Ter um momento De vida E etc Todas essas coisas Elas precisam ser Trazidas luz Clareza Inteligência Pra gente falar Não vou fazer um pouquinho Mais assim Vou Me apoiar mais Nessa prática Assim Vou ter que tirar Um pouco de tempo Daquela ali Por enquanto E etc Porque Quando tá andando Na estrada Cheia de buraco E tá com lama Tem que ligar o 4x4 Quando tá ligando Tá andando no asfalto Tem que tirar o 4x4 A não ser que você queira Gastar gasolina Aqui a gasolina Não é nada barato Pra gastar Quando tá andando Na areia Tem que esvaziar o pneu Cada uma dessas situações Tem o seu certo Ok E começar aos poucos A se perguntar Qual é o meu certo Desse momento Como que essas minhas práticas Podem tá Contribuindo Pra esse momento presente Que eu tô vivendo Alguém com alguma Consideração Namamidham Vantarimadidevam Surasurairvandittapadapadnam Lokejararukbhayam Rityunasham Dátaramisham Vidavushadina Vantarimadidpaz com